Além disso, para 46% dos brasileiros, o trabalho de João Dória na pandemia é melhor do que o de Bolsonaro. Outros 28% avaliam que o presidente foi melhor do que o governador paulista nas ações contra o coronavírus. É surpreendente. O presidente Jair Bolsonaro está sendo criticado de manhã, de tarde e de noite, mas a gestão mesmo fica por conta de governadores, como João Dória e outros governos estaduais. Só que o João Dória está fazendo muita propaganda e agindo como se fosse o presidente do Brasil, não o governador de São Paulo. Esta resposta aí mostra que ele não está com essa bola toda, não. O presidente Bolsonaro aposta mesmo na cura, além, evidentemente, da vacina agora, um posicionamento importante do governo. Daí a indicação de possibilidades de remédios. Não se pode, um governo não pode ficar mesmo de braços cruzados.